Meu nome é Rodrigo Teixeira, eu sou coordenador de meio ambiente da unidade Clabin de Otacílio Costa e Correia Pinto. Eu trabalho há oito anos nessa área e tenho um orgulho enorme de como a Clabin trata os seus resíduos. A indústria de papel celuloso tem como conceito já o reaproveitamento de grande parte dos seus resíduos. O resíduo do cozimento da madeira, que nós chamamos de licor preto, ele é queimado em caldeira, gerando energia. Essa energia é considerada uma energia limpa, que não contribui para o efeito estufo. Resíduos de madeira também são queimados em caldeira, que nós chamamos de caldeira de biomassa. Também são resíduos que geram energia para a fábrica. Há também um resíduo chamado lama de cal, gerado na área química, que é comercializado para a comunidade como corretivo de solo. Com todas essas alternativas de destinação final, apenas 10% dos resíduos gerados em Otacílio Costa e Correia Pinto não são reaproveitados e reciclados. E a busca da equipe do meio ambiente é reduzir cada vez mais esse número, contribuindo e cuidando, na verdade, do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto